E o Bitcoin, se você não entendeu a formação do Bitcoin dos últimos dias, aqui está o teu raio X. Vamos abrir um pouquinho de espaço para a gente ver melhor. Então o Bitcoin deu uma cabeçada no suporte, voltou, deu uma cabeçada na resistência, resistência é 7,750. O suporte está na linha vermelha aqui que é inclinado, cada dia é um valor diferente, mas no dia que ele bateu 7,021, o suporte estava em 7,007, então ele vai lá, bate no suporte, bate na resistência, se afastou da linha de tendência de baixa dos dois topos mais altos da história, se aproximou da linha de tendência de baixa teórica do Fibonacci, que foi onde segurou o preço aqui nessa alta até os 9 mil dólares, ele chega aqui e não consegue passar e volta aqui para o 7,400, isso não quer dizer que a vaga foi para o breque, pelo contrário, ele está seguindo certinho as linhas, ele está com espaço em branco agora, o que permite a ele até uns 5, 6 dias, uns 5, 6 dias de espaço em branco aqui. Agora o suporte está mais alto, está nos 7,100 dólares, já não está mais nos 7,000, e a resistência, por outro lado, está mais baixa, a resistência agora está em 7,600 dólares, na faixa de 7,000, entre 7,600 e 7,700. Ponto positivo é que ele não perdeu ainda a linha vermelha que sustenta a alta, que pode levar esse triângulo de longo prazo até o topo histórico dos 20 mil dólares, ponto negativo que por ter quicado na intersecção das duas linhas aqui e voltado para baixo, ele agora tem que romper duas resistências para conseguir subir. O 7,750 continua sendo uma resistência, mas agora ele está acima da linha de tendência, ele vai ter que romper as duas aqui para conseguir subir. Se ele conseguir se colocar acima do 7,750, subir aqui e ficar, não cair mais, o horizonte dele é de subir rapidamente até o 8,800, da mesma forma que ele caiu rapidamente do 8,800. Mas é importante ele romper essas duas resistências aí, a gente tem, digamos que até o fim de semana para ele fazer isso. E é importante ele não perder a linha vermelha, a linha vermelha seria o stop de tudo que eu falei aqui, se ele perder a linha vermelha, a gente tem outra análise em andamento, toda essa análise que a gente viu observando aqui nas últimas semanas vai para o vinagre. E é importante ele não perder a linha vermelha,